O Agenda Econômica está de volta. Hoje conversamos com o consultor de orçamento da Câmara dos Deputados, Hélio Tolini, sobre a nova lei de finanças públicas que está em tramitação no Congresso. Nós ouvimos os senadores José Medeiros e, de Mato Grosso, Iglesias Hoffmann, do Paraná. Sobre esse assunto, vamos ver. Como fazer daqui para frente? Quais os controles? Então é justamente nesse momento que o Senado, através de uma discussão que começou na CAE, se debruça sobre esse tema e eu creio que não tem hora melhor para se discutir do que agora que é onde está todo mundo procurando uma saída, procurando caminhos. A legislação, obviamente, muito antiga e precisa ser renovada e se adequar a esses novos tempos. Ela é um instrumento importante. Agora, claro, ainda vai tramitar na casa, né, para um debate mais aprofundado, mas eu acho que mostra a preocupação do Senado da República em relação ao momento que nós estamos vivendo, de dar respostas mais concretas. Então, Hélio, os dois senadores falaram um pouquinho também, antes da gravação, sobre essa questão da crise fiscal dos Estados, né, que esse é o momento adequado até por conta da crise fiscal. Mas por que só agora? Essa crise fiscal, ela já se arrasta, na verdade, desde 1997, ela se arrasta. Teve alguns momentos aí mais suaves, mas os Estados estão sempre com problemas de caixa. Por que só agora essa lei? Então, na verdade, essa lei, ela foi até uma coisa, nem bem coincidência, mas enfim, por conta da crise econômica de 2008, 2009, né, por uma coincidência, três senadores, o senador Tasso Gereissat, o senador Raimundo Colombo e o senador Renato Casagrande, os três propuseram projetos de lei para essa nova lei de finanças públicas. E acabou que, quando os três projetos foram encaminhados à CCJ, o senador Arthur Virgílio acabou fazendo a consolidação dos três projetos. Depois desse projeto, foi encaminhado a CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, e na CAI foi designado o relator, o senador Francisco Dornelis. O senador apresentou dois substitutivos, mas infelizmente, por falta de vontade política, enfim, de orquestração junto ao Poder Executivo, esse substitutivo nunca foi para frente, acabou ficando na gaveta e morreu. Então, nós estamos nessa discussão desde 2009, 2010. Em 2011, parou essa discussão, e essa discussão só foi retomada no ano passado, com o regresso do senador Tasso Gereissat, que ele pediu o desapensamento do projeto original que ele tinha apresentado, o PLS 229. E, então, esse projeto 229 passou a ser relatado na Comissão, na CAI, pelo senador Ricardo Ferraço. E não foi também coincidência que esse processo, esse projeto tenha começado a andar novamente. Além da volta do autor, eu acho que também a crise dos estados influenciou muito. Então, passou a haver o interesse no Congresso novamente, tinha havido o interesse em 2009, e depois passou a haver novamente o interesse agora em função dessa crise de 2014, 2015. O que essa lei poderia, talvez, até ter evitado nessa crise fiscal? Essa lei, ela teria alguns instrumentos, apesar dela não ser uma lei que trata da questão da responsabilidade fiscal, que, como eu já falei, fica a cargo da lei de responsabilidade fiscal, mas ela tem alguns elementos que teriam ajudado muito nesse processo. Um desses elementos é que nós estamos propondo aqui a transformação da lei de diretrizes orçamentárias num cenário fiscal de médio prazo mais efetivo. Nós queremos que a cada ano, quando for apresentada a lei de diretrizes orçamentárias, que ela tenha uma tabela fiscal apresentando as receitas e as despesas da União de uma forma discriminada, pelo menos os principais itens de receita, os principais itens de despesa, não só para o exercício a que se refere à lei de diretrizes orçamentárias, como também para os quatro anos seguintes. Então, por exemplo... Então, a cada ano, só para a gente entender bem, a cada ano ela apresenta o cenário do ano seguinte... Mais quatro. E mais quatro, e vão sendo atualizados. Vão sendo atualizados, o que nós chamamos de base rolante. Então, eu teria uma visão do meu médio prazo, do meu futuro, a cada ano eu estaria revendo o meu médio prazo. Então, só para dar um exemplo, em 2011, se eu tivesse, em 2010, fazendo orçamento para 2011, se eu tivesse essa tabela, eu já teria visualizado que as despesas com a Previdência, que elas estariam se tornando explosivas a partir de 2013, 2014, 2015. Então, se eu já tivesse essas projeções lá em 2011, eu já deveria começar a tomar atitudes e medidas para salvaguardar a situação que acabou acontecendo em 2014 e 2015. Nós chegamos em uma situação tal que hoje, nem mesmo as despesas discricionárias do governo, aquelas despesas que o governo consegue controlar o valor, o montante a ser gasto, nem se ele limitar drasticamente essas despesas, ele não consegue atingir a meta fiscal. Por quê? Porque o outro grupo de despesas, que nós chamamos de despesas obrigatórias, elas cresceram demasiadamente e ocuparam praticamente todo o espaço fiscal para a realização de gastos. Elas cresceram ou, não é o tema da entrevista, mas vamos fazer um parênteses, essas despesas cresceram demasiadamente ou a arrecadação caiu muito? Na verdade, é uma combinação das duas coisas. Quanto foi cada um é um pouco difícil de quantificar, mas eu diria que talvez o crescimento da despesa legislada, da despesa obrigatória, tenha sido um fator predominante. A queda da receita foi muito acentuada realmente nos últimos dois anos, mas é uma combinação dessas duas coisas. De qualquer forma, essa combinação, ela levou a uma situação em que, se o governo fosse realmente querer atingir a meta fiscal a que ele se propõe, que ele praticamente tivesse que paralisar a máquina pública, a administração pública. Não existe mais despesa discricionária que ele consiga controlar para atingir a meta fiscal dele. Esse é o cenário para esse ano, de 2016? É a mesma coisa agora para 2016, exatamente por isso que está havendo a mudança da meta fiscal. Quando eu tinha uma meta de superávit primário de R$ 24 bilhões, que o governo anterior baixou para R$ 2 bilhões e pouquinho, e que na verdade ele permitia um desconto, que esse superávit primário se transformava num déficit primário de R$ 96 bilhões, na verdade o governo anterior já estava reconhecendo uma dificuldade muito grande com a administração das contas públicas de 2016. E o novo governo que assumiu, ao refazer os números de receita e despesa, chega à conclusão que na verdade nem o 96 resolveria, que a meta teria que ser muito menor. Por isso que está se propondo, e foi aprovado ontem, essa nova meta de menos R$ 170,5 bilhões. Tá. No ano 2000 a gente teve a aprovação da lei de responsabilidade fiscal, do começo da década de 2000. Como é que fica isso? Na época teve uma grita geral de prefeitos, de governadores, de que ia engessar demais o orçamento. Agora com essa nova lei, não engessa mais um pouco essa possibilidade de gestão dos eleitos? Na verdade, nós tivemos um pouco de cuidado com isso, na verdade tentamos ter o máximo de cuidado possível, no sentido de sempre ouvir estados e municípios durante o processo de elaboração dessa lei. Essa lei, nós tivemos várias etapas, vários interlocutores, fizemos seminários nacionais ainda em 2010, organizamos três seminários na ESAF, um seminário para tratar de planejamento e orçamento, um seminário para tratar de contabilidade e um terceiro seminário para tratar de controle. Nesses seminários vieram representantes de todos os estados e municípios. Eu, ao longo desse tempo, fiz diversas palestras, conversei com diversos agentes de nível de estados e municípios, tribunais de contas. Então, assim, eu diria que houve uma massa crítica muito grande e que evitou que nós tivéssemos esse tipo de situação. A nossa preocupação sempre foi de evitar amarrar os estados e municípios mais do que eles já se encontram. Então, todo dispositivo nosso aqui, que a gente propôs e que afetava os estados e municípios, a gente questionava, isso aqui deve ser assim, vai amarrar muito, não vai. Então, nós procuramos deixar essa flexibilidade. Um exemplo dessa flexibilidade, se você me permite, é na questão dos classificadores orçamentários. A lei orçamentária, quando é aprovada, não é só o valor da despesa que é aprovada, mas existem também uma série de classificadores que são aprovados juntos com o valor da despesa. A programação, esses classificadores técnicos e o valor aprovado. Então, nós procuramos limpar a nossa lei orçamentária, limpar o layout da lei orçamentária brasileira, que provavelmente é uma das leis orçamentárias mais poluídas do mundo. Difícil de você entender quando pega um orçamento, né? Somente os técnicos especializados conseguem entender o que está ali. O cidadão comum, o cidadão médio, se você apresentar uma lei orçamentária para um cidadão que nunca trabalhou com a lei orçamentária, ele vai olhar para aquela lei ali, para aquele papel, ele não vai entender o que está ali. E aí não dá para fiscalizar, né? E aí não dá para acompanhar, não dá para monitorar, não dá para fiscalizar. O cidadão, ele perde a informação. Nós temos exemplos dos países da OCDE, dos países industrializados, desenvolvidos, em que a lei orçamentária deles é muito simples. A lei orçamentária deles apresenta o que vai ser feito, qual o valor que eu estou propondo para aquele exercício seguinte, quanto eu gastei no exercício anterior e quanto que isso representa em termos de variação percentual e variação absoluta. Então, essa é a informação que o cidadão precisa ter. O governo está propondo gastar 4,7% a mais na assistência médica ao idoso, por exemplo. Então, é uma informação muito clara e objetiva que as leis orçamentárias dos países envolvidos fornecem ao seu cidadão. A nossa lei orçamentária, por excesso de classificadores técnicos, ela acaba querendo ser transparente, ela acaba sendo menos transparente do que deveria. A gente, então, está se aproximando disso aí, porque eu li um comentário de um especialista também, um outro especialista também desse assunto, e ele fala de algumas coisas que eu acho muito interessante, que esse substitutivo teve a preocupação de resolver alguns problemas como a desarticulação e irrealismo do planejamento público, é aquela história que vive-se falando que o orçamento brasileiro é uma peça de ficção, a baixa qualidade dos gastos públicos, a gestão fiscal de curto prazo, interrupção de programas de governo, são problemas graves, quer dizer, vai conseguir pelo menos minorar esses problemas? Bem, esses pontos que você colocou foram justamente os pontos que constaram do nosso diagnóstico inicial. Tudo isso que você falou, a ineficácia do plano plurianual como alocador do gasto no médio prazo, a irrelevância da lei orçamentária, que ela, na verdade, acaba sendo irrealista, e isso vale para todos os níveis de governo. Então, a baixa qualidade dos nossos projetos de investimentos, todos esses pontos estão colocados aqui nesse nosso projeto. Em relação ao PPA, nós queremos que o PPA seja um plano mais simplificado e que ele esteja atrelado à campanha política do candidato vitorioso. Então, se o candidato fez campanha e defendeu determinados assuntos, o plano plurianual dele tem que refletir essa prioridade que ele deu para aqueles assuntos. Na parte da lei orçamentária, nós queremos que a lei orçamentária seja mais realista do que ela é hoje. Hoje, a lei orçamentária se tornou irrealista e, com isso, ela se torna menos relevante por diversos fatores. Mas, entre eles, eu destacaria o fato de que, muitas vezes, o Poder Executivo, para conseguir fechar a proposta orçamentária dentro de uma meta fiscal estabelecida, ele acaba subestimando algumas despesas obrigatórias que ele sabe que vão acontecer, mas que não tinha espaço fiscal para que ele colocasse na lei orçamentária. Por outro lado, o Congresso Nacional, reiteradamente, praticamente em todos os anos, o Congresso Nacional eleva a estimativa de receitas que vem na proposta orçamentária. Por que o Congresso Nacional faz isso? Por conta daquilo que eu estava dizendo, que a necessidade que os parlamentares têm de incluir emendas com programações propostas por eles mesmos. Então, uma forma de fazer isso, e que é a forma mais fácil, é você reestimar a receita. É fácil, mas nem sempre o resultado é aquilo que é colocado no papel. O resultado acaba sendo um resultado fictício, porque aquilo que ele pretendia fica apenas no papel, porque no ano seguinte, durante a execução, essa falta de capacidade de execução da despesa que o Estado tem, ela vai se refletir nesse momento. Então, vem o famoso e famigerado contingenciamento. E aquelas propostas que os parlamentares colocaram, quase sempre você não consegue executar praticamente nada. Então, uma boa parte das propostas das despesas de bancadas, as emendas de bancadas, acabam não sendo executadas. Desde o ano passado e retrasado, as emendas individuais sim, porque elas se tornaram despesas obrigatórias. Elio, para a gente encerrar, pelo que você falou aí, a ideia é que essa lei seja mais simples, mais fácil de se compreender e mais eficaz. Só que ela tem quase 90 artigos. Não é muito complexa, não? Não é muito grande, muito detalhada? Pois é, na verdade, em relação a, por exemplo, a versão que foi aprovada na CCJ, se não me engano, tinha 126 artigos, 124, alguma coisa assim. Essa última versão aprovada, semana retrasada pela Comissão de Assuntos Econômicos, tem 81 artigos. Então, isso foi uma orientação que nós recebemos, senador Ricardo Ferraz, no sentido de que nós fizéssemos uma lei mais enxuta e de caráter mais genérico. Então, essa foi uma recomendação dele que nós seguimos e nas discussões que nós tivemos com técnicos da Fazenda de Planejamento, nós achamos por bem eliminar e suprimir diversos artigos. Então, isso resultou numa lei mais simples. Hélio, muito obrigada pela sua presença aqui na agenda. Acho que a gente depois vai ter que fazer um outro programa sobre essa lei, porque ainda vai ter muitas mudanças aí. Com certeza. E agradeço a você também, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Fale com a gente, mande suas sugestões e comentários pelo telefone 0800-612211, ligação gratuita. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Até a próxima Agenda Econômica. Agenda Econômica Agenda Econômica